Olá, pessoal, tudo bom? Passando por aqui para dar o primeiro recado de 2019 para vocês. Ah, bom, a Editora Selo Povo tem um monte de coisa para comemorar, né? Eu fiz até uma pautinha aqui, senão eu não vou conseguir falar todos os assuntos para vocês. A gente terminou o lançamento do ano com o Cronista de um Tempo Ruim, o meu livro de crônicas e esse livrinho aqui, certo? Fizemos em capa dura, sobrecapa, então ela tem uma capa aqui, protege ela, certo? E tem outra capa por baixo, vermelhona, como foi o primeiro livro vermelho, né? Tem até um vernizinho aqui, rolou até um verniz, né? Localizado e tal. Então é uma edição super caprichada que colocou a Editora aí num patamar diferente, né, mano? A gente trabalhou com muitas edições, com edições pequenas e depois com edições comuns de papel cartão e agora fizemos essa edição aí de capa dura. Também lançamos junto esse pôster, certo? E vai um release atrás, né? Eu aprendi a fazer esse trampo aqui com meus parceiros do Pipoca e Nanquim, tá ligado? Então me inspirou bastante. Obrigadão, Pipoca, a todos os três. E também fizemos uma caixa com quebra-cabeça para pré-venda, tá ligado? Para os caras que estão com a gente aí, que acreditam na pré-venda do produto e muita gente comprou na pré-venda. Então estou passando para agradecer vocês também. Mas, meu, além dessa edição que a gente fez ano que vem, acho que ela serviu para mostrar que a gente tem perna para andar, que a gente consegue caminhar, né, mano? E que também em 2018 a gente ganhou... Por isso que eu fiz a pauta, porque senão eu esqueço, velho. A gente ganhou a aceleração da Anipe aí. Fomos um dos cinco contemplados e recebemos uma premiação também em dinheiro, além de toda uma abrangência do mercado, de todo um aprendizado, reuniões com outras editoras. Então, acelo o povo, né? Eu, o Miller, o Davi, que comanda o site, a Thaís, o Paulo, todo mundo que está com a gente. A gente acabou aprendendo bastante com essa aceleração aí, certo? E esse ano, mano, a ideia é trazer muita coisa legal. Logo de cara, tá ligado? Logo de cara, nós vamos lançar o Datilógrafo do Gueto, que é aquele livro meu que está pelo Apoia-se. Se você entrar aí no site do Apoia-se, né? Que é esse site de financiamento, que nem é coletivo, ele é prolongado, né? É um financiamento onde você acaba financiando o autor também. O trabalho do autor para que ele continue escrevendo e tal. E nesse caso eu fiz o Datilógrafo do Gueto, o livro que eu estou terminando agora esse ano. Eu resolvi dar de presente para as pessoas que estão nesse financiamento. Acho da hora que vocês receberam um presente. Então o livro vai para a casa de vocês autografado. E lá tem vários pacotes também. Lá tem um pacote, se o cara quiser só o livro, ou se o cara quiser um livro e uma camiseta, ou se o cara quiser só fazer um financiamento mesmo, com 5, 10, 20 reais, que é o que tem também, tem essa modalidade também. Inclusive tem muita gente nessa modalidade. Quero agradecer as 45 pessoas que estão lá. Obrigado pelo apoio nesse projeto. E o livro está saindo bonitão, com várias poesias inéditas, inclusive, e várias participações que eu fiz nesse tempo todo aí no hip-hop, na minha caminhada. Então, logo de cara, a editora vai lançar ano que vem o Datilógrafo do Gueto. É um livro com edição especial. Não vai ser uma edição que vai ser vendida aí durante muito tempo. Então, se sobrarem alguns exemplares, a gente vai pôr na internet. Mas a ideia mesmo é para o pessoal que está financiando. Beleza? Então, se você não entrou ainda, entra lá no apoia-se, barra Datilógrafo do Gueto. Beleza? Bom, aí você pensa, pô, mas tem mais coisa, Ferrez? Tem muito mais coisa, mano. A gente vai lançar também o livro My Way, certo? É um livro muito bacana. E, mano, esse livro aí é uma alegria na minha vida. Porque eu pus até o subtítulo de A Periferia de Moicano. É um trabalho do Valo Velho, que é um cara que ele... Por morar no Valo Velho a vida toda, um cara do movimento punk, ele ficou com esse apelido e ele assumiu esse apelido na edição do livro também. Então, esse A Periferia de Moicano fala do quê? O livro My Way. Ele é a trajetória do Valo Velho na construção do movimento anarcopunk, na construção das células que existiram punks nas periferias. Então, ele conta como o punk de periferia se aproximou do movimento finlandês, como que o punk de periferia vivia, né, mano? Que é uma coisa muito diferente do punk do centro. A gente tem muita história do movimento punk do centro, do ABC, né, o pessoal do movimento punk de Brasília, mas não tem histórias em livros do movimento punk de periferia, que tem suas diferenças brutais, assim, dos outros movimentos, né, dos outros lugares. Como sempre, periferia é um ser à parte, tá ligado? Então, mano, esse livro eu editei ano passado, tá ligado? Eu acabei de editar ano passado e a gente vai lançar esse ano. É um livro muito esperado, assim. A gente tá tendo o apoio aí de um rapper que eu só vou poder dizer quando sair o livro, vai estar o nome dele lá, que resolveu, que quer ajudar a sair esse livro pra frente. A gente, porra, nem precisou pedir, assim. O cara, quando soube da ideia do movimento punk, falou, meu, eu quero estar dentro desse projeto. Então, junto com o Valo Velho, a gente tá lançando esse trabalho aí, a Selo Povo tá dando essa guinada, né, de lançar um livro sobre o movimento punk. É uma obra muito importante pra gente e eu acho que vocês vão curtir muito, assim. É um livro muito diferente e no canal aqui meu mesmo tem uma entrevista aí com o Valo Velho dentro da antiga editora, né, junto ali à nossa salinha na antiga editora, que é outra novidade também que a gente vai estar com a sala nova, com o escritório novo. Ainda não vou mostrar pra vocês o primeiro vídeo de 2019, né? Então, vocês vão segurar aí pra poder eu logo mostrar, beleza? Mano, trabalhando pra caramba... São 16 horas. Nossa, são 16 horas, obrigado. Trabalhando pra caramba pra deixar tudo arredondado pra esse ano aí, pra gente poder fazer muita coisa louca, tá ligado? E ainda teremos mais uma grande surpresa, que é o seguinte. A edição definitiva, a gente vai lançar a trilogia do meu trabalho, tá ligado? Que tá perdida aí, né, mano? Sem nova edição, tá perdida sem nova edição. O Deus foi almoçar, não saiu nova edição. Já tinha que ter saído uma nova edição. O Manual Prático do Ódio tá esgotado. E o Capão Pecado também vem pra ser o povo. Então, aguardem aí, por volta de agosto, setembro, o mês do cachorro louco aí em diante, a gente vai estar lançando a trilogia, que é os três romances que eu escrevi durante muito tempo, que é o livro Capão Pecado, Manual Prático do Ódio e Deus foi almoçar. Não é edição daquele jeito, que nem o cronista, capa dura, tá ligado? Sobrecapa. Nós vamos preparar uma coisa muito especial aí, de repente um box pra vocês. Vocês dizem aí no comentário se vocês querem um box, ou se vocês querem as capas com acrílico, não sei. A gente vai inventar um barato louco aí pra poder lançar esses livros. E é a primeira vez que os três livros voltam pra periferia, tá ligado? Então eu tô mó feliz que na metade do ano em diante esse livro já vem pra ser o povo, e aí eu vou poder editar esses livros da forma que eu sempre quis. Com a cara da quebrada, tá ligado? Com as pessoas que trabalham daqui também. E com a frase que a gente sempre usa na editora. Ninguém controla a nossa história, certo? Então nós vamos lançar essas três obras por aqui. Bom, o resto da surpresa, mano, eu ainda não vou falar, tá ligado? Porque senão vai ficar tudo pra um vídeo só. É foda. Desculpa estar segurando o celular aí, mas eu tenho que fazer esse vídeo ao vivo, porque o Miller tá de férias. O Miller que edita meus vídeos aí no Odeio Bagulho, certo? No meu canal. Ele tá de férias. Mas, antes de terminar o livro, antes de terminar o vídeo, eu vou deixar uma surpresa pra vocês aqui, que é o seguinte. Além da gente estar com um prédio novo da editora e tal, eu vou mostrar no próximo vídeo aí, Certo? Além disso, o Ferreza em Construção, que é o meu programa de entrevistas na TV 247, vai passar pra esse canal aqui. Onde tá esse vídeo? Pro meu canal. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou estar apresentando esse programa aí daqui a algum tempo. A gente vai voltar com cenário novo, tudo, dentro do prédio da Selo Povo, certo? Então nós vamos centralizar aí todas as coisas. A Selo Povo, a minha carreira, o canal, tudo dentro do mesmo prédio, que a ideia, eu não aguento mais ficar fragmentado desse jeito. Tô que nem um filme fragmentado, tá ligado? Cada vez que vocês me olham, eu tô num lugar. Não, dessa vez a gente vai centralizar, porque também a gente tá com a iniciativa da Porco Ovelha, que é uma empresa de brinquedos e tal, e essa empresa vai estar junto também. Tudo isso a gente vai estar mostrando aqui no canal. Então acompanhem por aqui, não deixem de se inscrever, de tocar o sininho, porque esse canal vai ser o grande receptor das coisas. A gente vai ter o site da Selo Povo, né? Que é o Davi que comanda, tem a edição feita por Miller, tem todo o trabalho gráfico feito por mim, pela Thaís, pelo Paulo. Então tem muita coisa rolando aí, mas nós vamos juntar tudo isso num pacote só pra vocês poderem ver. Beleza? Acho que era isso que eu tinha escrito aqui. Algumas coisas eu consegui falar, outras eu fui pulando. Beleza? Bom, mas as novidades aí de 2019 são essas. Espero que vocês gostem. E daqui a pouco eu vou postando um por um dos lançamentos que a gente vai fazer. Salve! É nóis!